Quem é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro e não bato na cangalha Entrei numa guerra dura, fiz virar fogo de palha Fiz virar cartão de prata, punhal, espada e navalha Bala bateu no meu peito, derreteu, virou medalha Prata fina minha vida, preparar uma cilada Foi a noite num banquete com champanhe envenenada Deus é pai, não é pai